Só de pensar na bagunça que fica a cozinha, quando você não tem lugar pra guardar tudo, dá uma dor de cabeça, né Léo? Sem dúvida. Pra que dor de cabeça? Agora você tem tanta condição pra comprar na show, não tem aumento de preço. Preço firme, 7 vezes sem juros, você não se preocupa com bolsa, com dólar, faz o seguinte, você precisa de cozinha, show de cozinhas. E olha só, tem lançamento pra você essa cozinha da SCA. Cozinha da SCA, toda em MDF, 7 peças, 7 parcelas de 125 reais, legal né? 7 de 125, o que aconteceu nesse mês de janeiro aqui na show? Conta pra gente. A gente teve uma promoção campeã e agora continua da seguinte maneira, nas compras acima de 3.500 reais, você ganha um fogão da Bosch, 4 bocas de embutir, funcional clássico. Então quanto mais você compra cozinha, eletrodomésticos, área de serviço, você vai ganhar o que? Vai ganhar um fogão da Bosch, 4 bocas, legal né? É muito bom, viu gente? Aproveitar também esse mês de aniversário da show de cozinhas, 15 anos no mercado, com excelente prestação de serviço pra você. Vendedor, projetista e você tem o montador próprio, que nós acompanhamos com o raquinho. Quer um preço legal de leque doméstico? Vamos lá, lava-louças Mallory, 7 parcelas de 50 reais. 7 de 50 reais, show de cozinhas, aproveite, mês pra você fazer um excelente negócio. Central de informações. 6-6-9-5-0-3-9-9, você tem Lapa, 3-8-6-2-6-1-8-3, Pinheiros, 8-8-1-4-5-6-3, Minas e Glute Shopping, Casa Imóvel, Decor Center 1, Decor Center Via Chieta, La Center, Lara BC, Interlar, Interlagos, Aricandu, você quer comprar, nós podemos vender, agora é hora! Show de cozinhas!